Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini, e galera no vídeo de hoje eu tenho duas novidades incríveis, então já deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, que galera, vão tá chegando aí duas coisas no jogo que podem mudar completamente a jogabilidade dele. Pra começar aí, saiu essa imagem, vazou ela, que dia 29 ao dia 3 de maio ia tá sendo ativada a plataforma de lançamento. Como tem uma data, um início e um fim, aparentemente ainda não vai ser permanentemente, mas a gente vai ter o primeiro acesso à plataforma de lançamento. Provavelmente no Brasil chegue um pouco depois, não chegue logo no dia 29, mas vai tá chegando aí, e eu não sei qual é a relação que eles vão fazer com o salto explosivo, né, que esse sapatinho é o salto explosivo, mas vai tá chegando aí e vai ser incrível. Eu vou tá mostrando pra vocês o vídeo, né, que vazou um tempinho dela em funcionamento, pra vocês terem uma noção mais ou menos de como ela vai funcionar. Vai começar a passar aí agora pra vocês. Então, é, simplesmente você encosta perto da plataforma, né, e aí você usa. Você vai subindo na sua pranja normalmente e você escolhe em que direção você quer saltar. Você salta e você voa em uma direção bem grande, né, pelo que dá pra ver no vídeo, e isso é muito bom se você tá fora da seca, ou se você quer chegar, sei lá, perto do seu amigo, ou até fugir de algum inimigo, você consegue facilmente com essa plataforma. Por isso que eu falo que ela pode mudar completamente a jogabilidade. Imagina isso numa ranqueada, você tá lá, sei lá, tomando um tiro de algum lugar, você simplesmente usa a plataforma e vai pra longe, fazendo você se safar, né, do, do, da situação que você tá lá e conseguir sobreviver. Então, isso pode mudar bastante o jogo. Outra novidade que também pode mudar bastante o jogo é um novo tipo de granada, que é isso que tá aparecendo aí pra vocês, que é a flashbang, né, que ela atordou os inimigos. Teoricamente, você jogaria, e ela iria fazer uma explosão de flash em que a tela do inimigo ia ficar atordoada. Eu não sei se ela faz barulho também, na teoria sim, mas não sei se ela vai chegar no jogo fazendo barulho. Então, isso é bem interessante aí, um novo tipo de granada. Até então, a gente só tinha a granada de gel, né, e a granada de explosão normal. Mas com a chegada dessa granada ao jogo, tudo pode mudar. Então, vai ser muito incrível e a gente tá aí ansioso pra chegada dessa granada. Espero que ela chegue logo pra gente tá podendo testar. Outra novidade aí é a questão dessas skins, a pacote guardião rosa e a feminina, nunca lembro o nome, mas é alguma coisa a ver com, sei lá, alguma coisa azul. E elas chegaram lá por venda. Em outro servidor, chegou a azul por você recarregar diamantes e a rosa na troca de estilhaço. Provavelmente chega do mesmo jeito aqui no Brasil, eu creio que não vai chegar aqui na loja. Lembrando que eu fiz um vídeo mais cedo com várias outras novidades, cheio de novidade mesmo, então passa lá depois desse vídeo. E uma das novidades que eu comentei lá, vou comentar só porque eu esqueci uma coisa. É a questão da magia rosa, alguma coisa assim. Que é a skin da M4A1, que vai tá chegando logo logo. No banner dela fala que vai chegar dia 29. Provavelmente aqui no Brasil eu chegue lá pra dia 30, dia 1º, mas ela vai ser a próxima arma royale. E uma coisa que mostrou no vídeo de vazamento dela, é que no arma royale tem várias outras skins. De granada e skin de arma permanente, como a invernal. Provavelmente ela não chega assim no Brasil, ou seja, algo lá do outro servidor. Normalmente sempre tem essa diferencinha. Mas se chegasse ia ser incrível, porque uma arma royale que você conseguisse pegar skin de granada e skin de arma, outras armas permanentes, também seria uma ótima ideia. E galera, essas são as principais novidades que eu tinha aqui pra trazer ontem, hoje. Não se esqueçam de assistir o vídeo de mais cedo, onde eu falo de outras coisas, várias novidades também. Como a chegada, o detalhe mais dessa arma royale, uma nova caixa de arma e muito mais. E já compartilha esse vídeo pros amigos, a gente tá bem perto dos 10k. Falta bem pouquinho, acho que falta menos de 150. E se você compartilhar esse vídeo com um amigo, a gente chega mais rápido. E é nóis, valeu, falhou. Tchau. Tchau.